Ana, hoje o Dia Internacional da Juventude, a querida deputada federal Simone Marqueto, que ontem foi eleita vice-presidente da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados, nós temos um marco regulatório importante de internet, é algo muito importante, ela é jornalista, né? Também é vice-presidente da Comissão da Bancada Paulista, são setenta e sete deputados, mais três senadores, enfim, deputada Simone fazendo um trabalho muito importante já no seu primeiro mandato. Deputada, bom dia, é um prazer falar consigo e cumprimentá-la por esta oportunidade também de estar na Comissão de Comunicação, é um prazer falar com você. Bom dia, Simone Marqueto. Santo dia, Kiko, Santo dia, Rosano, todos os ouvintes da Jovem Band Sorocaba e região, uma alegria sempre dividir, né? Nossas conquistas com vocês, enquanto jornalista, representar a nossa categoria, né? Kiko, que é importante. É verdade. Fiquei muito feliz com aí o apoio do meu partido, da minha liderança, também o apoio dos republicanos, que o presidente do Espírito Santo, o amado Neto, que é do Republicanos, e aí vamos fazer esse trabalho juntos aí pela comunicação no Brasil. Hoje, o nosso maior problema do Brasil é chegar à informação de forma correta. A gente tá tendo muitos ruídos na informação. Isso a gente, se tem aquela questão que se fala é a liberdade de expressão. Nunca ninguém jamais quer tirar a liberdade das pessoas terem a sua expressão, mas as pessoas têm que ter responsabilidade com aquilo que elas falam, principalmente quando elas se usam de canal de informação sem ser um veículo oficial de comunicação. Então, eu sempre digo que o nosso maior desafio agora, Kiko, é levar pro Brasil um projeto de lei que seja coerente, ponderado, pra que a gente possa até apaziguar os ânimos do nosso país. É verdade. É a comunicação que vai fazer esse grande papel hoje apaziguador. Porque as pessoas, quando receberem uma notícia, elas vão ter que saber se aquilo é notícia de fato, se ela é realmente comprovada como notícia, se é uma mera opinião ou se entre... Estamos falando com a deputada Simone Marqueto, uma falha de sinal. Vamos tentar novamente reconectar. Eu vou fazer aqui uma reconexão com a deputada Simone. Vou interromper e vou ligar de novo, né? Assim a gente pode conseguir com mais facilidade de este contato. Vamos ver aqui a reconexão. Deputada Simone Marqueto, que assumiu a vice-presidência da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados. Muito bem. Reconectados, deputada. Sinal é... Sinal caiu. Pode ser complicado. Voltamos, voltamos. Mas algo importante... Isso, é que nós estamos em trânsito aqui na Câmara. Perfeito, perfeito. Deputada, nesse momento em que a senhora assume a vice-presidência da área de comunicação, da Comissão de Comunicação em Brasília, é muito diálogo, né? Diálogo internacional, diálogo com as plataformas. É uma construção, como se fosse uma grande coxa de retalhos a ser costurada e da unidade, né? É um caminho bastante complexo, né? De se construir a informação de qualidade, a informação que não seja fake news. É uma mudança de cultura também no aspecto da educação. É um desafio enorme que a senhora passa com os seus colegas aí, como vice-presidente desta comissão, a construir, né? Qual é a porta de entrada, né? Que a senhora sente que será? Pois não. Exatamente. Oi, eu estou com receio aqui do sinal. O sinal está perfeito. É um desafio, é exatamente isso. É fazer essa cultura, né? Pra que a gente tenha uma segurança quando o assunto é comunicação e informação. Aquilo que eu estava dizendo, as pessoas vão ter que, assim que chegar, qualquer texto, vídeo, fala, seja nas suas redes sociais, seja nos seus canais de WhatsApp, por exemplo, né? Pelo celular, que hoje a fonte de informação de muitas pessoas é pelo celular. Então, que eles saibam diferenciar quando alguém dá uma opinião, que é essa liberdade de expressão, mas quando se fala de informação com coerência, com a verdade e com a responsabilidade. Eu digo que a fonte, né? De informação vai ter que ter nome, vai ter que ter endereço, vai ter que ter CBF. Que quando tiver qualquer pessoa abrir um perfil, falar o que quiser, criar blog sem responsabilidade, isso não pode acontecer mais, né? Que a gente tem que ter essa sim, esses canais de comunicação que são importantes sim, eu me utilizo deles, mas tem que ter responsabilidade. Não pode ser jogado, porque tem confundido as pessoas, as pessoas não sabem mais de fato o que está acontecendo, o que é verdade, o que não é, o que é fake news e a gente está vendo uma inversão de valores por conta desse jogo, vai para o abraço, entendeu? Aquela coisa, vai, joga aí e vê o que vai dar. Não é assim não, tem que ter responsabilidade. Eu estou falando com a deputada Simone Marquet, deputada federal, ela é vice-presidente da bancada paulista na Câmara dos Deputados, aliás, no Congresso Nacional e também vice-presidente da Comissão de Comunicação e que vai, obviamente, estar neste marco da comunicação, de regulação, de informação com qualidade, fazer um trabalho muito importante. Um orgulho para a região tê-la nesta comissão. Olha, eu sei que a senhora está com um horário, uma reunião na Câmara dos Deputados agora, eu quero agradecer muito a sua participação e a gente vai tentar, vamos ver se na segunda-feira a senhora entra por Skype e aí a gente faz uma entrevista um pouco mais longa para a gente falar um pouco mais sobre marco fiscal. Eu sempre tenho na senhora, não só uma deputada, não onde eventualmente não está atuando diretamente, mas como jornalista. A senhora tem uma visão importante, sabe perceber aquilo que está acontecendo, mesmo que não seja, eventualmente, uma comissão que a senhora esteja atuando, viu, deputada? Então, nós vamos acertar com o Beto Soares, que agora está em Brasília, ele só que não sai da missa agora em Brasília e a gente vai ajustar essa agenda com a senhora, nós estamos com saudade, faz tempo que a gente não consegue falar consigo. É, vamos sim, estamos com saudade de vocês também, vou estar em Sorocaba aí presencialmente com vocês, para a gente tomar um cafezinho e com certeza atualizar esse papel da comunicação, esse papel de revelar o que acontece aqui e sempre quero também reforçar que eu deixo as minhas redes sociais abertas para a gente poder receber opiniões, eu tenho feito algumas reenquetes, vou colocar também uma publicação sobre a questão de segurança nas escolas, ouvir a nossa população é importante para as medidas que nós vamos tomar aqui na Câmara. Perfeito, sabe quem que vai estar aqui semana que vem? Eu vou. Não, a senhora, a senhora não sei se vai estar, mas o prefeito Jefferson vai estar falando com a gente por Skype semana que vem. Ontem foi o prefeito de Itapiraí, a gente está falando com toda a região metropolitana, a gente está falando, a semana que vem nós vamos falar com o prefeito Jefferson também, ver se ele está continuando o trabalho direitinho lá, pensa senhora, que a gente não vai cobrar. Tá bom, Kiko. Grande abraço. E é tão importante essa recepção que você faz com os prefeitos. Um beijo enorme para todos. Um santo e abençoado dia para Sorocaba e nossa região. Ó, a expectativa é muito grande nessa área da comissão de comunicação, hein, deputada? A gente espera muito da senhora nela e com certeza saber sempre à frente a região metropolitana aqui de Sorocaba, do trabalho importante que nessa comissão passa a acontecer e nós ficamos muito mais seguros tendo uma jornalista da sua estatura, uma ex-prefeita de qualidade, uma deputada em primeiro mandato tendo já essa dimensão que a senhora já está alcançando, deputada Simone Marqueto. Um grande dia, um grande dia. Falei o possível para representar a todos. Obrigada para você também. Um santo dia, deputada. Muito bem, falamos com a deputada Simone Marqueto, vamos agora a um rápido intervalo comercial e voltamos já com esta edição do Jornal da Jovem Pan.